Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus estou de volta com mais um vídeo de Eurotruque Simulator Modbus Hoje vamos no 4 patas da Marco Polo, na empresa Ouro e Prata galera, vou estar fazendo uma viaginha aqui hoje, que vocês estavam pedindo Para me trazer um Eurotruque para vocês, então aqui está né Bom, estou aqui na rodoviária de São Paulo e hoje a gente vai estar rodando, se liga só, até aqui em Botucatu, tá? Então é até ali que a gente vai, até que a gente consegue chegar até lá né, no tempo do vídeo né Mas vamos lá, já deixei seu like no começo do vídeo, é muito importante, ajuda muito E vamos sair da plataforma de embarque né, os passageiros já estão embarcados Vou colocar uma rézinha aqui, que está difícil né meu Solta o freio de mão né Rafael, pelo amor de Deus Boa, vamos embora Sair da plataforma aqui, tem um pessoal parado ali Fala meu povo Beleza, toma o Prota aí galera Motor Mercedes-Benz né, carroceria da Marco Polo G8 Famoso 4 patas né Vamos embora Vamos com tranquilidade né Tranquilidade, porque assim a gente Chega lá, tranquilo e calmo Pô moça Ó, tem uns ônibus escolar que faz o, que pega o povo aqui também né, legal Uma segurada aqui dentro da rodoviária né, porque aqui nunca se sabe Tem gente, vai que atravessa um maluco aí no meio do né, do nada E aí a gente atropela e a gente está errado ainda né Aí vamos lá Saindo daqui da rodoviária de São Paulo Destino a Botucatu galera Agora são que horas? São 7h55 da manhã É previsão para chegar lá é até umas 5h da tarde né Vamos ver se a gente consegue chegar lá e fazer essa rota tranquila e calma hoje tá galera Vamos embora Nosso G8inho da empresa ouro e prata né Câmbio de 8 marchas e um motor muito bruto para esse câmbio cara Muito, muito, muito mesmo Dava para colocar tranquilo aqui uns, sei lá, uns 16 entendeu Mas não há necessidade né, a empresa limita um pouquinho aqui a situação né Beleza, vamos entrar nessa mão aqui Por ali não vem ninguém E é tranquilo O ônibus é grande hein véi Você é doido É gigante o menino rapaz Tá, agora estamos saindo aqui da rodoviária O cara estava passando ali e eu vi que tem um CEASA aqui também hein Achei bacana Bem realista até A negócio da loja Ó a igreja universal aí Vai vendo Tá, aqui é preferencial Dá uma conferida aqui certinho Bom, a carreta parou lá atrás, acho que dá para nós ir nessa hein Acho não, dá para nós ir aqui tranquilo né Agora aqui que é complicado meu jovem Será que vão deixar eu passar? Tem que deixar né O ônibus ele está um pouquinho baixo Mas a hora que a gente pegar uma certa velocidade Ele vai Vai se suspender sozinho tá Vamos embora Vamos embora Partiu meu amigo Já vamos pegar a BR já já Dentro da cidade o limite né Mínimo é 40 por hora Então A gente já está em uma parte de rodovia aqui Vamos supor De avenida né Avenida é 40 por hora Então vou me manter abaixo dos 40 aqui Nunca se sabe né Aqui aparece uma marronzinha aí Que em São Paulo é a marronzinha né Aqui em Cuiabá é amarelinhos cara Tá, vou ter que entrar na mão ali A direita Mas parece que está tendo um contratempo ali hein O que foi aí carreta Ixi Teve acidente aí O cara deu L ali velho Como que o cara conseguiu fazer essa proeza velho Na rampa O cara conseguiu dar L na carreta meu Pode um trem desse Trancou foi a tudo ali Deixou ninguém passar o camarada Tá, vamos nos manter aqui Nessa mão tranquila e carmo É, aqui a gente segura né Não, nem precisa Vambora Nem precisa não Vamos de quinta E vamos embora família Olha aí como o bichinho é bonito Agora que a gente vai pegar uma velocidade aqui galera Ele vai Suspender né Vai levantar as Olha lá ó Ah, vocês viram? Deu a suspendida Eita nóis Bati no Mars sem querer Já suspendeu legal ó Tava baixinho Fiquei quase ralando a cara no chão 60 por hora Ou 50 por hora Se eu não me engano Ele Ele levanta quer dizer né Dá uma arteada Com essa mão aqui Mão lenta Quem tá com pressa Pega a esquerda aí Vai-te embora meu amigo Opa Mas como se eu tô andando nas duas pistas né Aí não tem como né Tem que pagar 2 IPVA Como a galera fala aí né Porque eu ando em duas vias Vai dar tudo certo Aqui tem um pouquinho de curva e tal Mas acho que dá pra gente passar essa curva aqui de boa A 80 sem se preocupar Eu acho né Eu acho não Dá sim Dá sim de boa Beleza Pegando a rodovia ali A gente carga o chinelo né Tá uma acelerada de novo Vou colocar 90 Com velocidade permitida É 80 né Mas em algumas rodovias A gente pode colocar até 120 Veículo pequeno e carro De transporte 90 km por hora Rodovia federal Tá perto da Da onde tem entrada e saída de veículos Que aí você tem que reduzir um pouquinho né Bom Aqui tá tranquilo pra nós família Tem dores de cabeça Vou pegar a próxima mão ali O cara lá segurou hein Segurou pra nós Beleza Vocês nem conseguiram ver o retrovisor né Minha câmera tá bem em cima Vou pegar e vou me manter nessa mão aqui Quem quiser andar mais ligeiro Pega aí Da esquerda pra frente aí né Ó Já tô chegando na cidade de Osasco já O cara deu Ô achei que esse caminhão ia entrar na minha frente Cara Cês acreditam Eu juro que ele ia entrar na minha frente Esse camarada aí Tá agora quem vai andar É eu né É eu Noventinha Pá Vamos deixar noventa por hora Porque o destino é um pouco longo Se a gente andar certinho aí Bonitinho A gente vai demorar pra chegar lá Mas é noventa mesmo aqui É permitido Temos que é oitenta né Por isso que eu tava oitentinha ali Mas tão vendo ali no GPS Pouco GPS ajuda nessa questão né família Ajuda ajuda e muito Subiu a câmera aqui Porque eu tô mexendo nos fios ali né Aí vamos lá Agora tá tudo certo Agora só manter né família Será que dá pra gente chegar lá Com esse combustível Cara E se apertar ele vai Entendeu Se apertar ele vai Ele cola ponteiro O bichinho Ah vê eu achei que eu ia ter que reduzir aqui Mas tudo bem Deu certo É tiozinho aí Tá devagar hein Vamos apertar só pra ver Ele tá no piloto automático ali Aí ele faz o freio motor Sozinho Vou apertar até 120 Pra ver se ele chega a 120 De oitava Lá na frente tem o pedágio né Cara chega a 120 Muito rápido Véi Ele vai e vai fácil Família Vai e vai fácil Tá Vou dar uma segurada aqui Que pedágio você está ligado né Pronto Chegamos no pedágio Bonitinho Vamos pagar Né Beleza Meu tá pago Partiu Vambora Ah Camerazinha mudando Vai passar atrás não Chamando Ah Quer pegar o que Paga o seu aí Rapaz Tá maluco Vou pegar uma mão ali Mais lenta Aqui é melhor pra nós né Tem hora que erra né Família Acontece né Queimadinha de giro Pra esquentar o motor Me manter dentro do verde ali Colocar noventinha né 92 E tá bom Rodovia Castilho 92 Até 95 A gente pode andar Né Tranquilo e calmo Dentro da rodovia Vamos lá A gente já saiu de São Paulo Pegamos uma BR zona boa Vou dar uma acelerada aqui Porque tá retão Vou dar uma esticada aqui Que eu posso né Cara olha que rodovia linda Você é doido Vamos ver quanto você tá pegando 126 Tá Vou deixar pegar mais um pouco Vamos ver Pra quanto que Ah aqui no painel Mostra 130 Cara pé de macho Pé de macho Olha o automático dele Como que faz Aí você deixa O negócio volta bonitinho Ali fica 92 Cravado Não tem como Mas 92 Dá pra andar também né Meio lerdinho Parece que a gente tá Que nem passa tacharuga Deixa eu ver aqui Tem chão pra caramba Pra gente percorrer ainda Mas vamos lá Uh Rapaz Olha quem que apareceu aí Vai Vai correndo Vai Corre mais um pouquinho Corre Corre Não é mesmo Corre mais um pouquinho Seu menino Corre Cara Olha esses cromados Dessa roda aí Que perfeição Tá que destino Cuiabá Botucatu Cara que da hora Bastante realista né Só questão de administração Assim tipo É um game focado Pra carreta né galera Então assim Querendo ou não A parte de ônibus Assim é mais Bem modificada né Passageiro e tudo Essas coisas assim Mas cara A empresa Tem um talento enorme Pra mexer com isso E ela devia Cara Pegar a engine Do eurotruc E fazer um Um jogo Focado em ônibus Rodoviário Municipal Interestadual Por aí vai Cara se ela fizer isso Cara se fizer isso Com os detalhes Que existe Aqui dentro do eurotruc Cara ia ficar muito insano As pessoas iam entrando E saindo de dentro do ônibus Que nem no MSI Né Aí você tendo a possibilidade De fazer viagens Ou Ser funcionário De alguma empresa Ser patrão De alguma empresa Na mesma pegada Que o eurotruc é Só que o eurotruc Ele é focado Em carga Mas imagina Se os caras focam Nessa mesma engine Nesses mesmos aspectos Nessa mesma física Porque esse jogo Ele é muito completo Galera É Só que focado em ônibus Cara ia ser muito insano Véi Muito 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 mesmo Né Na verdade aqui É só carreta Né Nem caminhão Não é Só carreta Aí a galera consegue Fazer umas modificações Aí você consegue pegar Umas cargas Como se fosse carreta Né E o ônibus É na mesma pegada Né A gente consegue Pegar umas cargas Como se fosse Estivesse simulando Uma carreta aqui Se eu soltar a carga Fica o povo No meio da rua Mas devia ser Uma parada Mais focada Sabe Cara O Turistic Bus Simulator É um game Bem completo Porém Cara Faltou Mais liberdade Pra questão de mod Entendeu Agora em questão De realismo Gráfico mesmo O Eurotruc Ganha Cara Em questão De realismo Gráfico E Paisagem O Eurotruc É insano Véi Não tem como O Turistic Bus Simulator Ele Ele ganha Na questão Da simulação E a simulação Deira é perfeita Né É questão Dos passageiros Entrar dentro Do ônibus Lá Quando você Pega Quando você Pega ali O Hotel Fazer umas viagens Assim De turismo Ali E cara Ganha Fácil 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 Né Vambora Cara Tô andando bem PRF Ô Aqui é 110 Pai É um Focus Né Focus É um Focus Focus At Caraca Meu Eu aqui Moscando E o radar Ali Anda Meu filho Anda Sai da frente Pior que a 90 Eu tava andando Mais que os caras Lá Né Véi Eu a 90 Você é doido Agora sim Eu gostei Gostei O povo do estado De São Paulo É zica Meu Deixar andar Essa velocidade Aqui Você é doido Meu parceiro Ele não tem condição Não né O negócio aqui É muito chique Cara Bora Mais uma curvinha Pra cá Pra gente fazer Tá vindo ninguém Aqui Então eu já vou Pegando na Outra mão Pra não ter dor de cabeça Com aquele cara Ali na direita Né E é isso Vamos continuar Tem 120 Não Deixa eu soltar A mão um pouco Aqui Aí 110 Certinho Cravado Pra não falar Não é que Tô fazendo Caquinha Cara Um ônibus A 110 Anda bem É doido Ó o uninho Lá atrás Vem rebentando O uninho O uno Vem que vem Bom Aqui já tô pegando Um fluxo maior De veículo Porque eu acho Que logo a frente A gente vai entrar Em algum lugar Né Eu acho Né Vamos embora Bora Vamos embora Deixa eu ver aqui É cara Eu não vou conseguir Chegar nesse vídeo Até o local Não Eu vou ficar Na primeira parada Provavelmente Na primeira parada Ali E daqui lá É chão Família É chão Bom Sobre a questão Que eu tinha falado Esses dias Eu coloquei Aqui na aba Comunidade Eu coloquei Falando pra galera Que até dia 17 Eu voltaria Com o canal normal E eu já voltei Tô postando todos os dias Bonitinho Certinho Ainda não tô postando No horário E por conta desse compromisso Que eu tive Em cima da hora Né Eu não consegui Mudar o mapa Colocar um mapa novo No Eurotruck O Eurotruck Ele já Já teve algumas atualizações E eu também Não consegui Né Atualizar o meu ainda Tô usando uma atualização Mais inferior Vamos dizer assim Então assim Agora sim Se essa semana Na próxima Eu vou estar preparando Alguma coisa pra vocês Tá pessoal Pode acreditar Que eu vou estar trazendo Um mapa da Bahia Vou estar trazendo Um outro tipo de mapa Eu vou montar Pelo menos uns 3 Modelo de mapa Aqui Tá O negócio ficar Top master Pra nós Beleza Vambora Vamos continuar aqui Nossa viagenzinha Tô mandando bem Cara o ônibus Tá com a limitação Lá em cima Lá em cima Né véi Pra conseguir andar Nessa velocidade Aí Beleza Passando geral Fih Mentira Que esse carrinho Pequeno agora Vai começar a andar É da mãe Rapaz O cara não sabe Se vai ou se fica Entendeu Não sabe se vai ou se fica Ó Ó Não faça isso Acabou a mão ali Né Já reduz Já reduz Bacana Bacana já Poxa É 90 Ou é pra parar De uma vez Véi Rapaz Olha como Foi esperto Nessa aqui Véi Se mantemos Na mão Na mão certa Ali ó Passamos tranquilo Por esse B.O. Aqui ó É doido É doido Seu menino Vamos lá Acelerar de novo Né Tava 50 Na verdade Ali né Aqui já é Noventinha Noventinha Nós vai Tranquilo Beleza Vou procurar 90 Aqui então Cara Se tivesse mais Uma marcha Que esse ônibus Ia Ia fácil Família Ia fácil É melhor manter Ali dentro Do verde Ali né Fica melhor Pra nós E ali Do outro lado Tá tranquilo A linha abriu Fuga da nossa frente É isso Vambora Olha como o Boss Andando de boa Aí ó Até esse brincar É todo original Ainda né Eu falo assim Mas vai ver Tá com o motor AP 1.8 Ali de gol quadrado Né Aí cai do cavalo Seu menino Tem gente atrás Querendo passar E eu tô aqui Estrovando né Quem quiser Passa aí Quem quiser Vai-se embora Que eu vou Me manter aqui Noventinha Ó lá Até 92 Ó Mas pegou sozinho Ele já Já se corrige Né Ó o uninho Vai É o uno Meu parceiro Aquilo ali Com escada É bom sair da frente Que ele tropela Meio mundo Ó o um Ó o um Esse aí é um Audi né Que passou aí Vamos lá Caraca 110 Tava tão bom Véi Né Tava tão bom 110 km por hora Moço 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 Tô nessa Tô nessa aqui Eu sou Caminhoneiro Chegando muito Perto de ti Aí Entendeu Não tá dando Né Vou trancar As vias Aqui Pra ver O que vai dar Eu tô na mesma Velocidade que ele Tô no limite De velocidade Da pista Entendeu Nossa Enquanto eu não Passar ele Nessa velocidade Aqui Eu não vou Sair daqui Eu vou ficar Aqui Não Eu vou pra lá Vou pra lá Eu vou sim Eu vou sim Seu menino Deixa ele ir na frente Que a gente vai Né Coloquei uma cesta ali Porque o set Tava pesado Apareceu Vai seu menino Boa Cara enrolado Velho Ó Trocando a marcha Num tempo errado Acho que vocês nem Conseguem escutar Isso aí Tá Vamos ver Aqui tá tranquilo Aparentemente Compartiu Vambora É Agora É oitentinha Né Pai Aqui não tem como Correr muito Não Aqui A gente vai ter Que segurar As pontas Nessa velocidade Aqui 80 km por hora Não pode Passar É Agora Aqui começa A ficar Difícil Faixa Contínua E aí Tio Vai ou não Vai Olha Se pega Ultrapassando Véi A pessoa Ah vou podar Aqui não tá vindo Ninguém Não Aí Aí o cara poda Um DRF Vai Eu vou cortar Pro lado De lá Ó Fusquita Tá tudo certo Pra nós Aqui Beleza Bom Primeiro ponto De parada Fica logo Aqui na frente No meio Do nada No mato Tem uma cidadezinha Bem aqui Aqui tem muita curva Aqui na frente Mas eu vou seguindo Com vocês Tá família Vamos ver até onde A gente consegue chegar Por aqui Até um ponto Sei lá De De apoio Algo do tipo Entendeu Vamos ver pra onde A gente vai conseguir Ir aqui Caraca As curvas Aqui é insana Hein meu É doido Fih Olha isso Ih Aqui tem muito Altos e baixo Cara Até a qualidade Da pista Muda De um estado Pro outro Vai De uma cidade Pra outra Na verdade Né Esses governadores Aí meu Tem uns que Trabalha bem Tem uns que não Né Pelo amor De Deus Olha o tanto De alto De relevo Na pista Cara Isso aqui Rebenta Com ônibus Ó É maluco Rapaz Isso aqui Caba com ônibus Agora daqui Pra frente Eu tenho que ficar Aveaco E parece que a pista É nova Sabe As pinturas Tudo zeradas Os trens Tudo bonitinho Ó o tanto de relevo Dá pra ver na onda Do Nossa família E arrumei Pra minha cabeça Aqui agora Arrumei Pra minha Cabeça Ó Ultrapassou Fih Na faixa Proibida Esse é doido Desceu assim E ultrapassou Será que Olha Se tivesse vindo Um ali Esse cara Não entendeu Que eu tô Carregando vidas Não Véi Qual que foi Desse maluco Aí Não entendi Não É doido Ele respeita O limite De velocidade Pelo jeito Só né Mas é só isso Também E a ultrapassagem Que ele fez ali Deus o livre Cara Vamos manter Aqui em 80 Olha lá Olha lá Olha lá O jeito que ele vai É ruim É Eu passo Num lugar assim Véi Em alta velocidade É doido Fica até melhor Segurar Aqui Descer Ó Outro Ih Rapaz Ó Os caras Tão com pressa Um ônibus Desse tamanho Aqui Os caras Rapaz A PRF Não fazer nada Aí Azedou Hein E eles Tão andando Fih Tão a mais de 80 Eu não vou na pila Desses caras Não Ó lá Ó lá Outro rolê Desse Ó Tem condição não Família Ó Rebenta com ônibus Isso aqui Véi Acho que tem mais um Aqui na frente Ó Ó lá Ó lá Vai Olha que eu nem Tava correndo muito Você viu a pancada Que deu Se fosse o Se não fosse o Bitruque A pancada teria sido maior Se fosse um truque comum Entendeu Um G6 comum aí Com só Um na dianteira Entendeu Um truque na dianteira Hum Ia dar ruim demais Moço Essa estradinha aqui Vai amarrar a gente Legal hein Vai amarrar legal Nós aqui Véi Beleza 75 Só ir olhando a parte amarela Aí Você viu que o trem Tá Tá estranho Ó aí Ó aí Tá Tá doido Véi Como que o cara Coloca limite De velocidade De 80 Por hora Numa cidade Dessa Numa rodovia Dessa Véi Será que esse governador Que fez isso aqui Andou por aqui Deve ter orgulho ainda Eu construí Esse asfalto Eu fiz É cara Vou falar pra você Hein Hilaro isso aí Meu É vamos lá Vamos ficar atento aqui Porque é sempre nessas Decidinhas que tá Que o trem tá feio Né Ó É louco Rapaz Aqui tá de boa Parece que aqui tá tranquilo Vamos ver depois da curva Ali né Vai tá assim também Tapemirim Passou por ali E já tem remendo No asfalto Vocês viram ali Já tem remendo No asfalto Do cara Já É maluco É Um trem desse Ó Mais um pra nós Ó Essa viagem vai enrolar Bastante vindo por aqui Cara Vai enrolar muito Muita curvinha Muito imperfeição Na pista Né Olha aí ó Mais um de presente Pra nós Ó Boa Tem muito O que fazer Né Cara E é carro Pequeno Tem que passar Mesmo Não tem condição Da gente Andar desse jeito 50 por hora Numa via De 80 Cara E o povo Tá lá atrás Que que esse motorista Lá Rapaz Como que anda Tira o chapéu Pra esses caras Que faz isso aí E não perde o controle Isso aí fora da pista Né É ruim Olha lá Olha lá Vai Tô na curva Filho Eu fecho mesmo É maluco Um cara desse Onde dá pra andar Eu vou andar Né Véi Ficar sempre de olho Ali na frente Já tem outro Tem outro Já Já viu A linha Amarela Entortou Vou ficar esperto Olha lá Lá vem ele de novo Na curva Velho É Falar pra você É só o jogo Rafael Mas tem jeito Na vida real Faz isso aí Véi Tem De jeito Da vida real Que faz essas cagadas Aí Fácil 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 Não esticado Aqui agora Ficar de olho Na linha Ali Né Ó Lá na frente Tem mais outro E ele passou Legal ali Fio Foi-se embora Olha o jeito Que bate Cara A suspensão Não consegue Isso aí é perigoso Estourar a bolsa Do ônibus A bolsa Da suspensão Dele Tô chegando Perto De um hotel Ali E ali A gente Encerra A gente Para por ali Esse aqui Já foi Até mais tranquilo Um pouco Até PRF Véi Tá me passando Ah Se os caras Tão fazendo Essa caquinha Aí Dá nada Ou eles devem Estar atrás Do palio Do palio Do palio Do palio Beleza Tudo bem Eu não vou Denunciar Na corrigidoria Não Já fico No jeito Aqui Com a cesta No engate Esse câmbio Aqui você coloca A marcha Nele E depois Você pisa Na embreagem Que ela Ela vai Caraca Como que pode É Família Caiu a noite E nós Tá rodado Nós Tá rodado Desse jeito Aqui Não tem Não Tem como Não Parar Nessa próxima Aqui Tem um lugar Para dormir Aqui Valeu Entrada e saída De veículo Aqui O cara Me apronta Uma dessa Caraca Véi Vamos lá Vamos encostar Aqui Restaurante Né Vamos fingir Que é Cara Pela quilometragem Que a gente Fez Isso aqui É uma Salvação Para nós É uma Salvação Para nós Família Caraca Véi Não acha Nada Para dar Para esse Povo comer Tem que Baixar Um posto De gasolina Ou algo Do tipo Né Apostar Aqui Ficar Tranks É isso Mais um pouquinho Para lá Tem que dar almoço Para esse povo Aqui Almoço Não Janta Para esse povo Aqui E partiu Para a gente Dar continuidade A gente Não chegou Nem na metade Do caminho Vocês tem noção Da distância Que é Cara Pegar esse percurso Todinho Com a estrada Desse jeito Tomo Lascado Vamos lá Baixa a frente Beleza Baixa a frente Baixa a traseira Agora Ah moleque Seguinte galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha Se inscrevam Se já é inscrito no canal Ativa o sininho Das notificações Fechou Vou ficando por aqui Até o próximo E valeu